Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco em sua encíclica sobre a ecologia afirma que quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal, nada e ninguém fica excluído desta fraternidade. Portanto, é verdade também que a indiferença ou a crueldade com as outras criaturas deste mundo sempre acabam, de alguma forma, por repercutir-se no tratamento que reservamos aos outros seres humanos. O coração é um só e a própria miséria que leva a maltratar um animal não tarda a manifestar-se na relação com as outras pessoas. Todo o encarniçamento, diz o Papa, contra qualquer criatura é contrário à dignidade humana. Não podemos considerar-nos grandes amantes da realidade se excluímos dos nossos interesses alguma parte dela. Paz, justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas que não se poderão separar, tratando-as individualmente, sob pena de cair novamente no reducionismo. Tudo está relacionado e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos, como irmãos e irmãs, em uma peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a cada uma das suas criaturas e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, à irmão Rio, à Mãe Terra. O Papa Francisco mostra que há um destino comum dos bens. Hoje, crentes e não-crentes estão de acordo que a terra é, essencialmente, uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para nós, crentes, isto torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar, diz o Papa Francisco, uma perspectiva social, que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. E aqui o Papa lembra o princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens. E, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social. É o primeiro princípio de toda a ordem ética e social. A tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. São João Paulo II lembrou esta doutrina com grande ênfase, dizendo que Deus deu a terra a todo gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. São palavras densas e fortes. Ele insistiu que não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Com grande clareza, ele explicou que a Igreja defende, sim, o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina com não menor clareza que, sobre toda a propriedade particular, pesa sempre uma hipoteca social, para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. Por isso afirma que não é segundo o desígnio de Deus gerir este dom de modo tal que os seus benefícios aproveitem só alguns poucos. Isto põe seriamente em discussão os hábitos injustos de uma parte da humanidade. O rico e o pobre têm igual dignidade, porque quem os fez a ambos foi o Senhor. Ele criou o pequeno e o grande, e faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Isto tem consequências práticas, como explicitaram, diz o Papa Francisco, os bispos do Paraguai. Cada camponês tem direito natural de possuir um lote razoável de terra, onde possa estabelecer o seu lar, trabalhar para a subsistência da sua família e gozar de segurança existencial. Isto significa que, além do título de propriedade, o camponês deve contar com meios de formação técnica, empréstimos seguros e acesso ao mercado. O Papa Francisco diz que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Se não fizermos, nós carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros. Por isso, o Papa Francisco lembra o que disseram os bispos da Nova Zelândia. Perguntavam-se que significado possa ter o mandamento não matarais, quando uns 20% da população mundial consomem recursos numa medida tal que roubam as nações pobres e as gerações futuras àquilo de que necessitam para sobreviver. E o Papa Francisco se preocupa de contemplar o olhar de Jesus. Jesus retoma a fé bíblica no Deus Criador e destaca um dado fundamental. Deus é Pai. Em coloquio com os seus discípulos, Jesus convida-os a reconhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e recorda-lhes com comovento e ternura como cada uma delas é importante aos olhos dele. Não se vendem cinco pássaros por duas pequeninas moedas? O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo porque Ele próprio vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os quatro cantos da sua terra, detinha-se a contemplar a beleza semeada pelo seu Pai. Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com a grande maravilha dos outros. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus trabalhava com suas mãos, entrando diariamente em contato com matéria criada por Deus para amoldar com a sua capacidade de artesão. E consagrou a maior parte da sua existência terrena a esta tarefa, levando-lhe uma vida simples que não despertava maravilha alguma. Não é Ele o carpinteiro, o filho de Maria? Assim santificou o trabalho, atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento. Segundo a compreensão cristal da realidade, o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que nela está presente desde a origem. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, como diz a carta aos Colossenses. O prólogo do Evangelho de João mostra a atividade criadora de Cristo como palavra divina. Mas o mesmo prólogo surpreende ao afirmar que esta palavra se fez carne. Uma pessoa da Santíssima Trindade inseriu-se no universo criado, partilhando a própria sorte com Ele até a cruz. Desde o início do mundo, mas de modo peculiar a partir da encarnação, o mistério de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade natural, sem com isso afetar a sua autonomia. E o Novo Testamento, diz o Papa Francisco, não nos fala só de Jesus terreno e da sua relação tão concreta e amorosa com o mundo. Não, mostrando-o também como ressuscitado e glorioso, presente em toda a criação com o seu domínio universal. Foi nele que a prova e a Deus fazer habitar toda a plenitude. E por ele e para ele reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Sempre a carta aos Colossenses. Isto lança-nos para o fim dos tempos, quando o Filho entregar ao Pai todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Assim, as criaturas deste mundo já não nos aparecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo, as aves que ele admirado contemplou com os seus olhos humanos, agora estão cheias da sua presença luminosa. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.